Música Samuel, Romulo e Leandro Três vencedores do sexto concurso de jovens solistas realizado pela Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos Essa é uma das atividades que a orquestra faz que dá mais prazer pra gente Dos 75 alunos da orquestra, 16 se inscreveram para o concurso Desses foram selecionados os cinco melhores Hoje, três se apresentaram aqui no Teatro Adamastor Centro A premiação, solar peças escolhidas por eles próprios Música Samuel é aluno da orquestra há dois anos E este já é o sexto concurso que ele participa Um meio de você colocar em prova o seu conhecimento musical e o seu esforço o ano inteiro E pôr em prova aquilo dentro do palco Que é mais difícil, mostrar para as pessoas o que você sabe Música Romulo é um veterano nos concursos Já venceu três no Peru, cidade onde nasceu E agora mostra seu talento em Guarulhos Música Leandro vence um concurso pela primeira vez E diante da plateia, mostra que esse deve ser o primeiro de muitos Música Uma oportunidade única, assim, bem especial Que é a primeira vez que eu consegui, já tinha tentado outra vez Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br Música Música Música